Boa tarde ou bom dia ou boa noite e a hora que estiver assistindo o vídeo O caro de hoje é o Subaru Empresa WRX STI versão quinta 1998 Com motor Boxer 2 litros de 6 válvulas turbo da família EJ Que gera 36 kgf a 4000rpm e 280 cv a 6500rpm Motor dianteiro e tração integral A pista é a pista do Vale da Morte Câmbio manual de 5 marchas Sinta o ronco do Boxer Se mostrou bem platadão no chão Só uma outra curva que ele saia a dianteira Mas na maioria das curvas Tipo essa aí, foi muito bem Devorou, catou a curva como se fosse nada Deixa o ronco do Boxer pra vocês Motor com bloco de ferro, cabeçal de alumínio Duplo comando de válvula, cabeçal adicionado por correia dentada Turbo e intercooler Motor da família J que está até hoje na empresa WRX STI Que límbio de ângulo muito bom Dá pra ver Aliás, caro que está presente desde o Grand Tvz 1 Roda dourada, pena que não tivemos Não tivemos Cor azul pra ele, né É uma pena Se não, ia ser aquela bela cor azul Mourada dourada Combinação de cores perfeita Bom Se gostou do vídeo Dê aquele like básico E até a próxima Tchau